Bem pessoal, para manter vocês informados aqui, estou fazendo mais esse vídeo, para vocês poderem ver o andamento da obra. Se está lento, se está adiantado, se está avançando. Aí vocês no comentário, vocês colocam aí, dê a sua opinião. Eu estou mostrando para vocês aí como a situação de hoje. Dia 6 de novembro, às 13 horas. É a hora que eu estou fazendo o vídeo. Aí vocês deixam o like, deixam a opinião aí, se está lento, se está adiantado. Faz um comentário aí. Pessoal, se inscreve aí no canal, faz o comentário, deixe o like, que esse é o combustível para a gente produzir mais vídeo para vocês. Agora vamos ao vídeo. Canal do Fragoso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.